Bill é honesto, gente simples, como a gente é diferente dos iguais, nem se sabe trabalhar Barra de São Miguel, rota 11, vota Bill, o povo já decidiu e agora tá sem jeito Pode falar, pode gritar, bater no peito, que a barra, vota 11, é Bill, nosso prefeito Aqui na barra todo mundo quer o Bill, tá na boca do povo, é 11, que eu vou votar Todos conhecem o Bill, é trabalhador, tem que com o senador, ele só faz ajudar É 11, é Bill, esse trabalha, esse tem serviço prestado, esse o povo quer Ei, olha assim, é 11, é 11, é 11, é 11 que o povo quer É 11, é Bill, a barra é Bill e é o Bill que a barra quer